Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta! E hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fragmented, galera! Isso mesmo, o novo Survival, onde estamos aqui com a mulherzinha, o cabelo vermelho, amarelo, com um monte de cor. Estamos eu e o Léo, cara. E aí Léo, como é que tá as coisas, irmão? É boa! Só não corre, né? O Léo não tá aqui, cara, no server, porque é o seguinte, ele tá fazendo uns negócios lá na casa dele, tá dando um tempo, mas ele resolveu entrar aqui pra conversar, bater um papo, né Léo? É, jogar a conversa fora, mandar um salve pra galera, mandar um salve do metralha. É... Mas galera, pra quem não conhece o canal do Léo, que eu acho que é meio difícil, né? Todo mundo conhece. Tá o link na descrição. Ah, o Léo que fica, quem não conhece o Léo? É, o Pilder Pai falou a mesma coisa. É, né? O Pilder Pai, ele não conhece o canal, né? Não, ele conhece, pô. Ah, entendeu. O Pilder Pai, ele esses dias, veio tomar café aqui em casa, ó. Ah, é, pode crer, o Edu falou pra mim, ele veio aqui. É? Ai, caramba. Galera, mas é o seguinte, tamo aí, tamo curtindo aqui, eu tô tentando fazer uma base. Léo, os servers do Fragmented tá vazio, cara, só pra você ter noção. Mano, é foda, né, cara? A galera, eles tinham que dar uma chance pro jogo, né, velho? É, eu acho que é pelo menos isso, né, cara? Pelo menos isso. Mas os caras não estão afim de ajudar, não estão afim de fazer nada. Eu acho que deveriam, pelo menos, dar uma olhada no jogo e ver realmente se o jogo é ruim, se não é e tal. Porque, mano, eu tô curtindo o jogo, cara. Logicamente que agora, eu estou fazendo... O que que eu tô fazendo aqui, galera? Eu tô atrás da minha base, tentando fazer uma base, coisa que tá difícil, tá quase impossível. Eu achei algumas bases ali embaixo, Léo, mas as bases dos caras é tudo de metal já, cara. Caramba, tudo de metal. Já de metal, foi metal, o cara fez uma de dois andares ali embaixo ali. Eu ia chegar perto, eu ia até gravar pra mostrar pra galera, né, a base do cara e tal. Mas a hora que eu cheguei perto, tinha uns... Ah, não, dá aqui, ó. Dá pra mim mostrar, ó. Os bichos ali em geral, acho que devem ter sumido. Ó, tem uma... Ah lá, ó. Depois o Léo vai estar vendo no vídeo, galera. Mas é o seguinte, ó. Tem uma base, a segunda... Eu acho que deve ser alguma base secundária, alguma coisa. Ó, Iron Base. Quer dizer, é uma base de metal, cara. Essa base de metal aqui, ó. Eu acho que deve ser só o quarto do cara, né, mano? Porque essa... Bagulha é grande, hein? E depois tem a outra, que é dois andares, cara. Dá uma olhada pra você ver, mano. Depois, ó, Léo. Depois você vai dar uma olhada aí, cara. Muito foda mesmo. Sistema de base daqui, são fundations que você já coloca. Fundations pré... É... Pronta. Pronta sim, entre aspas, né. Que você tem que conseguir. A madeira, tem que conseguir todos os itens necessários. Só que daí que você vai pegar. Você vai pegar o item necessário e vai fazer uma daquela ali, que eu vou mostrar pra vocês ali na frente. Ali que o cara também fez. O cara é foda, mano. O cara fez uma base. Fez foundation de madeira e tá querendo fazer uma senhora numa base aqui, cara. Tá com duas... O cara tá parecendo o Léo, porra. É, quer fazer a base, quer tomar o servidor inteiro. É, mano. O cara é meio louco da cabeça aqui. E eu tô aqui na base dele porque eu acho que ele não tá aqui. Eu tô pegando fruta. Eu tô pegando fibra. Eu tô pegando um monte de coisa, galera. Porque são itens necessários, né. Itens que não tem como falar, né. Tem que farmar muito. Tem que farmar muita coisa. E lógico, eu queria fazer uma base, mano. Porque no último vídeo que eu trouxe foi as primeiras impressões. Agora a gente vai dar continuidade na série. Metralha, qual servidor que você tá? Eu tô no server 16, no PVP normal. No PVP normal. Mas como assim, Metralha? Você vai na lista lá, vai ter lá, né, o Léo? Vai ter o sistema lá. Server 1, 2, 3... É, o S, né, o Léo? O início do server. É, acho que é o mesmo esquema do Ark, cara. Tem o S, né. Tem o outro lá. E lembrando também pra galera que é servidor de 1X, né, cara. Ele não tem mod ainda. É, por enquanto, né. A gente nem sabe se vai... É, ninguém sabe também se vai sair mod pra ele. Ah, eu acho que vai, né. Mas provavelmente, velho. Ah, vai, porque um joguinho assim não pode ficar sem mod, mano. Galera, eu tô aqui, ó. Algumas coisas eu já liberei, né. É o Wood Wall, né. Que no caso são umas paredes, eu acho. Porque tá todo em inglês. Eu queria fazer o Wood Base, mas tá foda, cara. Tá foda de conseguir fazer as coisas. O Wood Gate, que é, no caso, é a... Como é que chama? É o portão de madeira. É só o arco, no caso, né. Nem o portão, cara. E aqui, ó, o Wood Base. É Iron Base, cara. Olha o que que falta pra mim. Falta semente, que eu não sei como que faz. Você sabe como é que faz semente, ô Léo? Semente... Não, irmão. Não? Eu acho que você pega em alguma dessas árvores aí, essas plantinhas aí, tá ligado? Cara, eu tô tentando fazer isso aí, ó. O Wood Base, eu consegui... Dez fibras, tá faltando mais cinco. Então, dá pra mim fazer uma Wood Base, né, no caso. Sticks, eu tô com 140. 69 madeira longa. Então, galera, dá pra mim fazer alguma coisa aqui, sim. Só que, logicamente, o joguinho é bom. Vale a pena tá jogando o jogo. E o Léo também... Vai tá trazendo no canal, Léo, ou não? Bom, nego, eu já trouxe um vídeo, né, falando sobre ele. E pretendo trazer mais, sim, cara. Eu só espero que... Sei lá, cara. Pra galera se dê a oportunidade de conhecer esse game, tá ligado? E jogar também, né? É, pra daí entrar no servidor aí junto com a gente, cara. O servidor aí, que nem eu disse, é o US. Eu acho que deve ser o S16. PVP normal, né? Porque tem o... O outro nome, como é que é? PVP... Ah, esqueci o nome, cara. Tem um nome, tipo, básico. Como se fosse básico, uma coisa assim. Não é isso, né? Mas é um... É outro tipo de servidor. Então, vocês vão entrar no normal, galera. O servidor normal. O S16, PVP normal. Só que, galera, depende de vocês. O feedback de vocês aí. O jeito que vocês entrarem no jogo. Dar aquele apoio pro jogo. Que vai fazer com que o jogo encha os servidores, né? Ah, ele nunca vai chegar perto do Ark. Eu não tô comparando ele com o Ark. Mas tô falando que é um jogo de sobrevivência que tá valendo a pena, cara. Ele ainda tá bem otimizado, assim, pra rodar em PC fraco, né? Por enquanto, né, Léo? Galerinha aí que tem um PCzinho mais fraquinho, né? É, ele é um jogo leve, cara. Apesar dele ser mundo aberto, né? Sobrevivência. Ele é um jogo leve. Mas pode ser que isso mude, né? Porque ele tá em alfa ainda, né? O game tá em alfa. Tá, tá em fase alfa ainda. E logo, logo ele já vai tá numa fase aí que, basicamente, não tem muito o que fazer, galera. O negócio vai ficar foda. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a base de metal, cara. Porque é só a semente que tá me dando dificuldade, cara. O log... É só a semente, cara. A semente, eu não sei como é que é a porcaria da semente, cara. Eu preciso... É, a gente... É, galera... A gente tá aprendendo muita coisa em relação a esse game aí, né, Metrador? Ah, muita coisa ainda, cara. É, o pessoal falou pra mim que tem como craftar a semente e tal, essas coisas. Mas como? Porque eu peguei uns itens aqui, Léo, que tá escrito assim, é... É usito, craft... É tipo, semente, né, no caso. É usito, craft, semente. Só que, mano, como é que faz pra craftar essa semente? Entendeu? Então, eu não sei... E eu tava jogando uma outra hora, irmão, e tem horas que o seu inventário fica lotado, tá ligado? É, aí você tem que usar os itens. Aí o que você faz, ou o que você pega, ele dropa, né? Pelo fato dele tá lotado. Sim. E também tem uma bolsa, cara. Tem, tipo, uma mochila que você pega... Tá ligado aqueles drop que ficam no chão? Sim. Então, você vai pegar, tipo, uma mochila, tá ligado? Pra você poder colocar mais coisas na parada, tá ligado? Sim. O inventário, no caso. Mas não é fácil de achar ela, não, velho. É, eu vou fazer uma base por aqui mesmo. Eu sei que tem uns caras ali. Posso ser que eles me raidem, porque aqui tem raid, sim, galera. Aqui tem... E raid, porque pelo que eu tava vendo alguns vídeos da galera, Frenético, Léo. Frenético. Eu vi uns raids aí de uma galera aí que o bagulho tava zica. Tem uns bichinhos ali na frente, eu não vou nem brincar com eles. Os caras usam... Tem RPG de fóton. Sabe? Parece de fóton, sabe? Aquela... Bagulho de luz, cara. Bagulho é zica, mano. É bem da hora, né? Pelo que eu pude perceber desse jogo, o PVP dele é basicamente igual o do Rust, tá ligado? É um PVP bem mais frenético. É, mais frenético. É com muita arma, né? É com muita arma, né? É com muita arma, né? Isso. É mais arma, tá ligado? Tipo, tiro e tal. Do que outra coisa, assim. Os raids são... Deve ser violento mesmo. O pessoal pode até falar assim, ah, metralho, o Ark também é bom, o Craft. O Craft não, como é que fala? O raid. O raid. Mas, mano, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É complicado. É que o Ark, ele tem os dinos, né? E aí já não... Bom, pelo menos a gente não tem bicho nenhum que é domável. Pelo menos a gente não... Por enquanto, não viu nada. Então, ele é na base do tiro mesmo, cara. É na base da bala, tá ligado? É na base de deitar os bichos mesmo. E, galera, eu tô andando pra lá e pra cá porque, por enquanto, eu ainda não achei uma área boa. Vocês viram que a área ali tá meio complicado de tá fazendo a base. Mas ali tem a base dos caras. E se eu fizer aqui, os caras vão adibuiar a minha base, cara. Ah, mas só porque eles têm base de metal, metralho, será que ele pode adibuiar você, mano? É foda a gente arriscar, né, mano? É. O negócio é não pagar pra ver, né? Vai saber. É, imagina, eu tô aqui, cara. E, de repente, eu chego no outro dia aqui no server. Porque esse server eu vou dar continuidade, galera. É, eu vou... Ai, caraca, velho. Tem muito bicho aqui. Muito, muito, muito bicho mesmo. Cuidado pra você não morrer, irmão. Se você morrer, você perde tudo, cara. É, galera, esse detalhe. Se morrer, perdeu tudo, cara. Não tem essa. Perde mesmo e não tem choro. Cara, aqui é uma localização bacana. Eu acho que eu vou fazer minha base aqui se eu tiver tudo já no inventário pra tá fazendo. Vamos lá. Ahn... Deixa eu ver aqui. Wood base. Eu acho que é isso aqui, cara. Eu vou fazer... Tá. Wood, wood... Tá, beleza. Ótimo. Vamos lá no inventário, Léo. Vamos ver o que nós temos no inventário, Léo. Ah, aqui, ó. Agora. É aqui, ó. Cara, eu queria erguer isso aqui, mas não tá dando pra erguer, cara. Ó, galera. Uma das coisas que eu tô sentindo aqui é que, tipo assim, você tem dificuldade em erguer a base e não dá pra saber onde é que tá a rampa, Léo. Ele... Não dá pra saber onde... É, você pode movimentar ela, tá ligado? Como é que faz pra cancelar agora? Não tem como cancelar. Tem, é só você apertar o... O número que você colocou no inventário aí, eu acho, se eu não me engano. Não, não cancela. Não? Não. Opa, aí sim, ó. Ela ficou bem alta agora. Galera, eu tô tendo dificuldade, sim. Não adianta eu falar que não que eu tô. Cara, eu vou colocar aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo... Uh, uma localização chique, mas... Vem mais pra trás, vemos mais pra trás, vemos mais pra trás, vemos mais pra trás, Nossa, não fica verde, filho da mãe. Fica verde. Fica verde. Léo, o bagulho é zica, irmão. Ah. Pra colocar essa foundation aqui, galera, você já tá vendo que eu tô tendo dificuldade. Então não adianta eu falar que não. Parece que não é todo lugar que eu consegue por ela, né? Coloquei. Coloquei a foundation, mas coloquei um... Aqui, falar pra você, foi uma merda o jeito que eu coloquei por causa da localização, o jeito que ficou a rampa. Mas, galera, já dá pra mim tá fazendo alguma coisa, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer... Deixa eu ver aqui. Temos faca, temos algumas coisas aqui, deixa eu ver. Bandagem, não. Wood bands, wood fence. Wood wall, que no caso deve ser as paredes, né? Deixa eu ver, wood wall. Vamos lá pegar a madeira, galera, pra tá fazendo a parede, cara. Porque com nós é assim, mano. Isso, cai mesmo. E tem uns bichinhos aqui, cara, que ele começa a dropar o que você precisa, né? Mas... E pra matar os bichos, cara? Ô, Léo, pensa nos bichinhos difíceis de matar alguns aqui. Imagina, velho. Defendendo do level deles, cara, nem bate de frente, velho. É, eu matei uns bichinhos level 2 aqui e eles quase me mataram, cara. Sorte que eu tinha algumas bandagens no inventário e consegui... Consegui pegar e dar um jeito. A única coisa que me deixa mais assim, cabreiro, é que o log, né? O log que é o que a gente mais usa, né? Que a madeira reaveste log que ele... Que mostra aqui quando a gente tá batendo, é o que a gente mais utiliza pra tá... Fazendo parede, fazendo as coisas. Caraca, mano. Caraca. Léo, achei um bagulho aqui, mano. Oi. Achei um bagulho aqui e não quer abrir, mano. Às vezes tá bugado, irmão. Ah, não, mano. É um drop, cara. Galera, isso aqui é o drop. É uma caixa que dropou aqui. Eu tô apertando o E, mas não tá abrindo, cara. Não tá abrindo, Léo. Fudeu. Não consigo abrir, irmão. Nossa, que coisa. E, galera, eu vou pegar mais madeira aqui. Vou ver se eu consigo colocar pelo menos umas paredes, fazer uma fogueira, alguma coisa ali pra mim não ficar tão... Tão sem, né? Sem localização, sem... Sem uma casa, sem um teto, né? Minha casa, minha vida, essa porra toda. Mano. Cara, mano. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos fazer o que tem de ser feito. Porque é o seguinte, cara. Quer ver mais vídeos desse, cara? Vamos fazer essa live. Essa live, não. Essa série funfá, né? Cara, a mulherzinha tá com fome. Tá morrendo aqui, tá? Cara, deixa eu ver aqui. Pera aí. Tem umas frutinhas aqui que ajudam muito, cara. Pra comer, igualzinho o Ark, lá. É igualzinho, né? O barulhinho do... Ele é bem... Bem semelhante ao Ark, tá ligado? É que não tem dinossauro, né, velho? Não tem... As paradas assim, velho. Mas... É bem semelhante ao Ark, cara. Vamos ver se eu consigo craftar mais uma. Ah, mano. Falta fibra e coisa. Vai ser difícil, cara, de conseguir os itens. Aqui, ó. Vocês podem ver, galera, que eu tô tendo dificuldade pra tá conseguindo todos os itens. É... Porque, mano. Não tem muito o que fazer, cara. Ó, que nem aqui. Aqui, ó. São as paredes, cara. Eu consigo colocar a parede em qualquer lugar. Então, eu vou colocar uma parede aqui. Pronto. Aí, Léo. Pra mim fazer... Fazer de novo aqui, cara. Eu vou ter que precisar... É... Dar um jeito aqui, cara. Não tem o que fazer. Não tem. É muito... É muito item, ô, Léo. Pra... Pra poucas coisas, entendeu? Que a gente consegue fazer. Basicamente, quanto tempo que a gente tá aqui? Uns... Mais de 20 minutos? Por aí, nego. Por aí. Então, mais de 20 minutos, galera. Pra mim fazer uma foundation. E fazer... Uma parede, cara. Então... Vamos encerrar o vídeo aqui. Já que não tem muito o que fazer. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir matar esse bicho. Vamos encerrar o vídeo dessa forma, cara. Aí, ó. Ó. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Eu vou tá finalizando o vídeo. Porque foi o que eu falei. Ó. A cabra. Level 13, irmão. É o demônio. É a cabra. Corre. Caralho. Ficou quieto, pô. Ah, mano. Matei, matei, matei. Você não acredita, velho. Matei, matei. A cabra. É o demônio. Cara, deixa eu pegar aqui, mano. Deixa eu pegar umas... Umas bandagens, irmão. Eu vou morrer. Vou morrer. Opa. Mais bandagem. Usa logo, mano. Ah, três segundos pra usar o bagulho, mano. Como é que pode um bagulho desse, irmão? Não tem como. É. Não. Tem segundos que você vai ficar sofrendo. Aí, usei. Mais alguns segundos. E depois a gente tá aí. Mas, galera. Isso aí foi um vídeo que o Tio Metralha tos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. E eu, mano, não tenho muito o que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar debaixo da Foundation. Né? Pra ninguém me matar. Ah, porque não tem o que fazer, Léo. Eu vou ficar aqui, ó. No cantinho aqui, agachadinho, ó. Se alguém for me matar, vai me matar aqui, ó. Entendeu? Então, quer dizer. Vai ser isso aqui, ó, galera. Agachadinho, ó. Aí, ó. Agachadinho aqui, ó. Que nem uma zerruela. Então, é nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E, Léo. Se despede aí com a galera, hein? É isso aí, mano. Mais um videozinho aí do Metralha Show. E é nóis, mano. Deixa aquele like. E... É show. Falou. Tchau. Tchau.